Salve galera, Eliaster aqui para mais um vídeo, dessa vez com o report de Kog pra vocês e é exatamente isso que vocês viram aí na thumbnail, peguei Kog de Blue Eyes é um deck bem manjado, mas você vê aí que tem uns decks que chegaram na nova box que estão dando muita abondonhada em Blue Eyes e mesmo assim eu consegui obter um resultado interessante porque você sabe que é tier final do mês, então tem muitos fatores que são simplificados aí já no final do mês, você consegue fazer uma série legal tem até alguns outros decks que são bem memes, que conseguem pegar Kog no final do mês mas enfim, o deck de Blue Eyes é aquilo que vocês todos já conhecem, mas ainda assim é um deck muito bom e a minha versão de Blue Eyes tem algumas diferenças em relação a todas as outras que vocês veem aí por aí na rede mas eu enfrentei muito deck meta, não fique preocupado que eu não enfrentei só mesmo, enfrentei muito deck meta então eu vou pedir pra vocês antes da análise do deck, deixar o seu like, se inscrever no canal ativar as notificações pra ficar por dentro das novidades e vamos lá, vamos pro vídeo tá aí meu deck de Blue Eyes e como vocês podem ver aí, tá um pouco salgado, pelo menos em termos de estrutural, tá um pouco salgado mas você não precisa obrigatoriamente dos 3 Cosmo Brain você não precisa ter isso aqui, você pode deixar um aqui e você substituir essa carta por essa daqui, pelo protetor com azul nos olhos você pega aqui os 3 Cosmo Brain que tá aqui se você tiver apenas um, obviamente se você fez uma compra com gemas do estrutural do Blue Eyes então provavelmente você vai ter uma cópia do Cosmo Brain você não precisa obrigatoriamente ter 3 Cosmo, tem muita gente que pegou o Cog utilizando o protetor com azul nos olhos então se você não tiver 3 Cosmo Brain, você pode utilizar aqui tranquilamente que não dá ruim e você vai conseguir pegar o seu Cog com certeza até porque o protetor dos olhos azuis, com azul nos olhos ele vai invocar gratuitamente um dragão branco de olhos azuis, tributando ele sem falar que ele também pode invocar a pedra branca dos antigos pra poder fazer a invocação desse Blue Eyes você pode tributar a pedra, invocar o Blue Eyes da sua mão e aí no final do turno, com uma pedra que foi enviada pro cemitério você invoca um outro Blue Eyes direto do seu deck é basicamente isso, e aí você vai ter os dois espíritos do dragão branco que também estão nesse estrutural e a grande vantagem é que você pega duas cópias dele na primeira compra então você não vai precisar comprar duas vezes pra ter duas cópias então só a primeira você já consegue duas que já é mais do que o suficiente pra você poder fazer esse deck trabalhar a única diferença é que como você vai ter 3 você vai ter 2 espíritos do dragão branco você vai precisar ter 3 Choros de Prata pra compensar ou colocar alguma outra step de repente um Ciccone Cosmo, não sei pra poder compensar a falta do terceiro eu uso 3, porque obviamente eu comprei 3 cópias mas o Silver's Cry, ele é assim, essencial você ter 3 infelizmente eu não tenho 3 e eu não gastei o meu ticket dos sonhos ainda vou ver até o Mundial se eu consigo pegar aí a terceira cópia do Choro de Prata eu não tô muito decidido em relação a isso mas é necessário você ter 3 e como você pode ver aqui eu peguei com uma versão que utiliza 2 Choros de Prata então, enfim, eu acho que não tem problema nenhum consegui pegar a Kog mesmo assim Pedra Branca dos Antigos é um Turner de nível 1 você pode utilizar ela junto com o Cosmo Vem pra poder chamar tanto o Dragão Vermelho Arquidemônio, como também o Stardust Dragon contra algumas e o Bell além disso, você pode utilizar esse Turner junto com o Espírito Dragão Branco de Olhos Azuis pra poder fazer aqui o Giga Castelo o Giga Castelo é bem interessante porque você consegue pegar alguns outros monstros de nível 8 do oponente utilizar com esse Turner e poder fazer 5 com o monstro dele mas pra isso você vai precisar do Controlador de Inimigos que na minha opinião é a Steple mais poderosa desse deck 80% das minhas vitórias foi por causa do Controlador de Inimigos é uma carta extremamente forte e eu já fiz muitos tributos com o Cosmo Vem porque o Cosmo Vem pode tributar qualquer monstro de efeito então você pode colocar o Cavaleiro da Alvorada tributar ele com o Controlador de Inimigos ele vai ativar o seu efeito você vai enviar uma Pedra Branca dos Antigos pra no final do turno você chamar um Dragon Branco você vai puxar o monstro dele vai tributar através do efeito do Cosmo Vem e vai invocar um Dragon Branco de Olhos Azuis direto no seu deck aí no final do turno vem um outro do Ice então assim, o Controlador de Inimigos assim é fatal às vezes você pode ganhar do cara tipo Espada Amazones Rainha Amazones é muito bom contra Nels é excelente e até mesmo contra alguns decks de Red Ice você pode utilizar o Controlador de Inimigos pra tirar o Buster Blader do campo que é uma carta que contere esse deck bastante temos aqui o Dragon Branco de Olhos Azuis ele é utilizado na maioria das vezes pra invocar o Cosmo Brain mas ele também pode ser utilizado pra poder junto com a Pedra Branca dos Antigos no final do turno se você ver que o Espírito não vai banir nenhuma carta mágica no campo e você não tiver outra opção coloca o Dragon Branco de Olhos Azuis que é um monstro de 3 mil de ataque que consegue aí bater de frente com a maioria dos monstros existentes hoje no metagame tá Cavaleiro da Alvorada poucas pessoas conhecem esse card mas se ele for enviado pro cemitério você pode pegar o monstro do atributo luz e enviar pro cemitério nesse caso você vai optar pela Pedra Branca dos Antigos controlador dos inimigos eu já falei e temos aqui o Paleozói Canádia que ele está aqui exclusivamente pra counterar Red Eyes Red Eyes você pode forçar ele e mandar o Buster Blade que na maioria das vezes ele vai estar com o Buster Blade equipado pra counterar o seu deck então você força a utilização do efeito do Red Eyes Slash Dragon pra ele poder negar o Canádia e aí no próximo turno se você tiver a Pedra Branca dos Antigos no cemitério no final do turno você chama o Blue Eyes e banha a Back Row dele que geralmente é um retorno dos olhos vermelhos ou alguma carta que vai invocar especialmente algum Red Eyes do cemitério para o campo então você banha aquela carta e você consegue uma vantagem muito boa com isso sem falar que o espírito do Dragon Branco ele também pode ser tributado e aí você chama um Dragon Branco da sua mão e aí você vai conseguir com certeza passar por cima daquele Red Eyes chato pra caramba mas o Canádia tá aqui justamente pra poder counterar os Red Eyes é muito complicado jogar de Red Eyes principalmente quando ele tá com o Buster Blade então a gente vai analisar aqui alguns replays vamos aí pra um replay aí com um japonês aí ninguém sabe o nome dele tá meio difícil de escrever ali mas ele tá com o Lumes e o Umbra de Buster Blade então a gente vai ver aí um replay contra um deck que countera o deck de Blue Eyes é uma mecânica que usa a Pedrinha dos Olhos Vermelhos pra com luz e trevas mas pelo visto ele não utilizou a mecânica enfim, veja aí ó já coloquei o controlador de inimigos veja como o controlador de inimigos vai fazer a diferença nessa partida olha que jogada louca que eu vou fazer você tá aí, ele chamou a jogada padrão com Red Eyes Fusion chamou o Slash Dragon beleza, utilizei o controlador de inimigos pra forçar o efeito do Cavaleiro da Alvorada de enviar o monstro do atributo luz banhei a back row dele muito necessário ele já ia fazer a fusão no próximo turno utilizei o controlador de inimigos Silver Spray pra poder banir a próxima back row dele chamei o Tanner fiz o assíncro com o monstro dele poderia ser o Red Demon's Dragon e aí agora começa a ruína dele porque outro dragão branco de olhos azuis vai entrar em campo e aí a dificuldade aí o tempo dele tá acabando o tempo dele tá acabando não fez nada e agora é só partir pro abraço tá aí, Buster Blader counterado controlador de inimigos faz toda a diferença nesse deck próximo replay aí contra Sub Terror que é um deck aí que tá cotado aí pras Tears mais altas e de fato eu acho que sim que é um deck meta Sub Terror deve tá bem forte mas os dragões brancos e olhos azuis fizeram toda a diferença aqui nessa partida e é claro controlador de inimigos novamente eu tô falando controlador de inimigos tem muita gente que usa TTH em blue eyes olha só como o controlador de inimigos vai brilhar nessa partida dá uma olhada ó a mão god que ele veio colocou dois o Maastricht basicamente eu não conseguiria passar por cima disso mas veja só o que ele vai fazer utilizou o efeito do Maastricht tributei o Cavaleiro do Alvorada mesma jogada do refém anterior pra poder forçar o efeito utilizei o efeito do Cavaleiro do Alvorada ele tentou devolver pra mão pra poder dar Special Summon novamente porque ele ia acertar depois o Golem Sentry utilizei o espírito banir Back Row dele e aí a gente já vai conseguir causar uma quantidade de dano nele devolvi pra mão tributei chamei banir Back Row dele novamente utilizou simulação de plano não vou conseguir atacar o Maastricht já causei um bom dano nele agora utilizou o efeito do Maastricht banir o Cosmo foi bem sucedido utilizou esse Camilo um Dromedário não sei pra que serve aquilo acho que é pra comprar carta se não me engano utilizou o Meteorito da Nebodo essa carta é do deck de Verme lá da Crash of Wings é uma box até um pouco antiga que veio pelo Guel se não me engano e tá aí consegui tirar o segundo Maastricht os recursos dele estão acabando mas aí ele sacou o Nordestino pegou o Maastricht de novo vai banir o meu Blue Eyes infelizmente e agora já tirei 3 o Maastricht ele já não vai conseguir banir os meus monstros agora ele só vai conseguir ter alguma reação se ele estiver utilizando o Nemesis vamos ver aí o Nemesis já chegou pra poder decidir a partida utilizei o Paleozov pra poder amortecer um pouco a quantidade de dano trouxe aí o Nemesis pro cemitério pro campo e trouxe o Paleozov Canádia pra poder segurar um pouquinho a partida e destruir esse Dromedário aí utilizou o efeito da batalha final sobre terror não consegui passar por cima tomei um dano de graça chão coloquei a pedrinha no cemitério chamei o Dragon Branco porque nessa versão eu não tinha 3 eu não estava utilizando 3 espíritos foi por isso que eu não chamei o espírito então aí ele me deixou com 100 pontos de vida e olha o que vai acontecer saquei o Nordestino também eu também posso sacar o Nordestino banir a Back Row dele e veja a jogada de Las Vegas olha a jogada de Las Vegas devolvi pra mão chamei o Cosmo Brain tributei banir de novo e agora não tem mais jeito agora ele está lascado foi lá e bati rapaz duelo sofrido esse daí e agora duelo contra o Mecanismo Antigo olha a outra jogada de Las Vegas e vejam novamente o controlador de inimigos chega de falar de controlador de inimigos é porque a jogada foi muito boa e foi 80% das minhas vitórias foram fazendo jogadas com o controlador de inimigos e o Cosmo Brain e eu consegui prosperar muito fazendo essas jogadas coloquei a jogadinha padrão setar uma carta e passar e tentar sobreviver mas aí ele já estava colocando a mesa dele toda em campo botou a Vila Mecânica estava com a segunda na mão e aí meu amigo é aquela mesa sólida um monstro que ataca impedindo o oponente de fazer qualquer coisa mas nada que os dragões brancos de olhos azuis não consigam resolver ao invés de chamar o espírito eu chamei o mais poderoso porque eu estava na intenção de chamar o Cosmo Brain já que eu estava com o Silver Square na mão então banir a back row dele e olha a jogada de Las Vegas controlador de inimigos devolvi o espírito para a mão utilizei o efeito do Cosmo invoquei o espírito banir a back row dele e aí meu amigo é só partir com o abraço pau então galera é isso deck de blue eyes faz exatamente isso aí que vocês viram eu vou deixar aí a partida de promoção para vocês na descrição a partida completa porque a partida ficou muito longa e aí para não ocupar muito espaço no vídeo eu vou fazer alguns cortes nessa partida para tentar compactar ela no vídeo para o vídeo não ficar muito longo beleza mandem um salve aí para o Fabio Peá que foi o cara que disputou aí comigo que teve essa partida acirrada aí para eu poder me promover para o Rei dos Jogos mandem um salve para ele aí disse para o Eliaster gostou muito de jogar contra ele gostaria de jogar de novo se fosse possível eu gosto muito de jogar com os caras assim e tem alguns BRs também eu sempre gosto de valorizar os jogadores BRs né então fique aí com a partida de promoção eu vou ficando por aqui deixa o seu like se inscreva no canal ative as notificações para ficar por dentro das novidades eu vou ficando por aqui valeu E aí Abertura 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 Música 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 Música